A Pito Juiz começa com as emoções, Babi pedia, ela vem no Kevin aqui na direita, tem cruzamento, pô, saindo bem, Matheus Babi na linha de fundo, faz o cruzamento, deu uma bomba ali, explodiu na cabeça do Miranda, é escanteio pro Botafogo, Benítez na entrada da grande área, bateu pro gol, Sport TV, somos todos campeões. Benítez se livra da marcação no primeiro momento, faz o lançamento, beleza de bola, Cano bateu, condição legal, esse é o Cano, é o finalizador de... Henrique, Tales Magno, podia estar um pouco adiantado, tem cruzamento parando no gatito, Kevin, tem cruzamento, Nazário, não golpe de Karate ali, veja de novo a finalização de Bruno Nara. Vitor Luiz, o cruzamento é pro Babi, Poli, Calu, perde ângulo, perde uma boa chance, consegue o drible, faz o toque, é pro Babi. Calu trabalhando com Matheus Babi. Especiais no Sport TV, a Pito Juiz começa as emoções do segundo tempo, tem uma dividida ali do Caio. De muito longe, Benítez faz a virada de jogo, Benítez ajeitou, drible o argentino, chama Tales Magno, cruzamento, não. Vitor Luiz, de muito... A devolução na entrada da grande área, Caio Alexandre gira, faz o toque, Nazário bateu, defendeu, defende Fernando Miguel. No primeiro lance de maior emoção no segundo tempo, defesa de Fernando Miguel. Na finalização de... Marco Júnior acreditou, de longe, de fora, na trave, na trave, o gatito saltou pra não chegar. Marco Júnior acreditou, pra você curtir de novo, o gatito salta. A bola vai pro Nazário, é bom o ataque do Botafogo, cruzamento no alto, é pro Babi! Gol! É do Botafogo, Matheus Babi! Tem gol e tem dancinha! Sai pra festa, Matheus Babi! Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações.